Eu estou apoiando o Chico porque eu já estou com ele há um bom tempo, há uns 20 anos que eu estou, apesar de ser funcionário da federação, estou com o Chico há 20 anos. E eu estou apoiando o Chico porque eu também acho que ele é um cara, além dele ser meu amigo, porque eu não considero ele meu patrão, mas sim um amigo que eu tenho dentro do judô. Então eu acho que vale a pena a gente apoiar ele porque ele é uma pessoa honesta e assim, a gente é muito amigo, independente de ter um vínculo patrão-empregado, a gente tem uma coisa assim entre a gente que a gente é amigo mesmo, não tem aquela coisa patrão-empregado. E sim amigo, então por isso que eu estou apoiando o Chico e espero que dessa vez ele decole, se Deus quiser ele vai decolar. 51-2-51, deputado estadual Chico do Judô.